Amiga, fiz, eu não falei o que eu ia fazer? Nesse vídeo você vai conferir uma lista de famosos que já se envolveram com trans e travestis. De onde você fala? Deixe a sua mensagem, bloco social, cheio de emoção. Começando! Aviso! Nunca tire alguém do armário. Sair ou não é uma escolha particular. Todos nós somos livres para escolher com quem queremos ficar, inclusive com as trans. As pessoas no vídeo são públicas e os fatos anteriormente já foram divulgados. Então vamos lá? Vamos começar por dois galãs de novelas. Rômulo Arantes Neto e Lui Mendes. Em 2007, Rômulo, Lui e um amigo contrataram três garotas de programa para uma festa em um motel no Rio de Janeiro. Chegando lá, Rômulo se deu conta de que apenas uma era uma mulher heterossexual, que as outras duas eram, na verdade, travestis. Depois que descobriu, Rômulo teria expulso as trans do motel e não queria pagar a corrida de táxi para elas voltarem para o ponto delas em Copacabana. As travestis, Fabiane e Angélica Castro, bom, procuraram a polícia, procuraram a imprensa. Na época, ninguém falava em outro assunto. Rômulo namorava a filha do Fábio Júnior e da Glória Pires, a Cleo Pires e muita gente comentou. Depois de muito bafafá, muita história, parece que a história acabou sendo esquecida por muita gente e nunca mais eles foram vistos com trans. Nessa história tem também Gabriel Braganunes, o filho da atriz Regina Braga e do doutor Drauzio Varela. E a mesma trans, Angélica Castro, que estava na história do Rômulo Arantes Neto e do Luí Mendes. Dessa vez, a trans, Angélica Castro procurou a polícia e a imprensa para revelar que dessa vez aconteceu. Porém, o Global se recusou a pagar pelo programa e também teria chegado a agredi-la. Gabriel Braganunes nunca falou sobre o assunto, nem a família. Tudo continuou. Resultado? A trans, Angélica Castro, acabou ficando muito conhecida. Como assim? Três globais? Ela acabou se tornando atriz e também chegando a participar de vários filmes e eventos adultos. E aí, será que só tem essa trans no Rio de Janeiro? O que é que você acha? Me conta aí que eu quero saber. Uma das histórias mais polêmicas de 2008 aconteceu com Ronaldo Fenômeno. Ele se viu envolvido com duas travestis. Depois de brigar com sua ex-namorada na época, Bia Antony, o eterno craque, fenômeno da seleção brasileira, teria contratado duas garotas de programa para passar uma noite com ele em um motel. Quando chegou lá, é que o jogador teria percebido que, na verdade, se tratavam de duas mulheres trans. André Albertini, que faleceu cerca de um ano depois por complicações do vírus HIV, e Carla Tamini, que foram parar na delegacia supostamente por o jogador não querer pagar o programa por elas serem mulheres trans. Deu a maior confusão. Ele teve que dar entrevista no Fantástico, desventir todo o assunto, mas foi um dos assuntos mais comentados do ano de 2008, e até hoje muita gente não esquece. Depois, nunca mais foi visto com trans. O jogador de Ney, que foi do Corinthians, brilhou também na seleção brasileira e em vários clubes brasileiros, participou por duas vezes do reality show da Fazenda, da Record. Pois é, lá em um dos confinamentos, ele revelou que, anos depois, teria flertado uma noite inteira com uma mulher que, segundo ele, era muito linda. Muita gente diz que não acredita que não rolou nada, mas o jogador disse que sim, que não rolou, depois que percebeu que ela se tratava de uma mulher trans. Algumas pessoas, lá dentro do reality show, disseram, que pena, você perdeu de curtir uma noite maravilhosa, já que, independente do que tem ali, é uma mulher que você se encantou e que você se apaixonou, pelo menos naquele momento. O jogador não disse se estava arrependido ou não de não ter curtido aquela noite, mas o de Ney é uma figura fenomenal. Chegamos a Adriano, imperador, jogador do Corinthians, da Inter de Milão, do Flamengo, pois é. Ele e a atriz global, uma mulher trans, Patrícia Araújo, foram muito, muito amigos no início dos anos 2000, até meados de 2015, quando a imprensa começou a dizer, bom, tem alguma coisa aí entre os dois. Patrícia sempre foi considerada uma das mulheres trans mais lindas do país, e eles eram sempre vistos juntos, até que, realmente, as pessoas começaram a comentar que eles sim formavam um casal. Parece que Adriano, na época, não deu muita importância, mas também não quis mais uma relação de amizade como tinha antes com a Patrícia. A atriz faleceu em 2019, aos 37 anos de idade. De lá pra cá, Adriano não se envolveu mais com trans. E aí, o que é que você acha dos homens casados que se envolvem com mulheres trans? São héteros? Sim ou não? A gente chega a Romário e Talita Zampiroli. Talita sempre foi considerada uma das mulheres trans mais badaladas, mais bonitas do país, e faz sucesso com muita gente. No início de 2013, ela se tornou uma das celebridades mais famosas do país. E Romário, hoje senador da República, eterno craque da seleção brasileira, a conheceu em várias festas no Rio de Janeiro. E segundo a imprensa, eles sempre eram vistos saindo juntos. Para Talita, foi muito bom. Ela acabou se tornando super conhecida, cada vez mais valorizada e influente nas redes sociais. Para Romário, foi mais uma mulher bonita que ele conheceu, conquistou e passou algumas noites. E aí, chiparam o casal? Sim ou não? Me conta, o que é que você acha? Nossa lista segue e a gente chega a outro nome super conhecido. Justin Bieber, cantor canadense que faz muito sucesso no mundo inteiro. Em 2013, ele estava solteiro, mas era um cara super pretendido por muitas mulheres. Até que muita gente no Canadá e nos Estados Unidos ficaram muito surpresos quando uma drag queen chamada Voodoo afirmou em entrevista a uma rádio de Toronto, no Canadá, que Bieber se envolveu amorosamente com uma transexual. Muita gente ficou de queixo caído e todo mundo queria saber quem era essa mulher trans. Vanity era o nome dela. Eles se envolveram durante uma festa em que o cantor estava lá como convidado e o romance durou algum tempo. Depois que a imprensa tomou conta do assunto, Justin Bieber nunca se pronunciou, nem desmentiu, nem afirmou e a história seguiu em frente. Nunca mais ninguém ouviu falar da Vanity. Vamos que a gente chega a Alexandre Borges, ator global que em 2016 era... bom, casado. Mas muita gente lembra desse vídeo aí. Ele curtindo uma tarde, uma noite com vários amigos, entre eles uma trans. Porém, na época, Alexandre Borges era casado com a atriz Julia Lemitz e ela não gostou nem um pouco de saber dessa festinha e o casamento deles, que já durava mais de 10 anos, acabou. Bom, somente tempos depois é que Alexandre Borges resolveu confessar, falar sobre o assunto. Ele disse que não rolou nada demais, que ele estava ali somente entre amigos, curtindo o momento, bebendo, fumando e que ela, sim, sentou em seu colo, mas foi apenas isso que aconteceu e mais nada. Bom, ele até se diz um homem heterossexual. E aí, o que é que você acha? Vamos que a gente chega a Kiernan Weaves e Jamine Clayton. Bom, quem é ela? Ele, você com certeza já conhece. De Matrix, de Velocidade Máxima, de John Wick, um astro do cinema há quase 40 anos. Já ela era uma atriz iniciante, uma mulher trans, na série Sex 8, da Netflix. Pois é, eles foram vistos em algumas festas, trocando carícias, beijos, envolvimento e até número de telefone. A imprensa queria saber um pouco mais. Será que ia rolar namoro? Será que ia rolar casamento? Bom, parece que tudo passou e tudo ficou naquelas festas. A moça ficou mais conhecida e muita gente falou que esse cara, que sempre foi admirado mundo afora, era cada vez mais respeitado. Porque, para ele, não existia essa questão do preconceito. O que é que você acha? Me conta que nossa lista segue e a gente chega a ninguém menos que Neymar, Pedro Scubi, Sofia Barclay e uma confusão que foi parar na justiça. Na época da pandemia, 2019, ela confessou que participou de uma festa onde estavam lá, o Pedro, o Neymar e ela, e que eles acabaram tendo um envolvimento, os três. Bom, ela repercutiu, muita gente comentou, ficou super famosa na época, foi parar em sites de fofoca, deu entrevista para a TV, quando Neymar soube, não gostou e não curtiu nem um pouco. Ele, inclusive, acionou a justiça com seus advogados para processar a moça. Pois é, já o Pedro Scubi levou tudo na brincadeira e deixou tudo para lá. E aí, o que é que você acha? Quem está certo, quem está errado nessa história? Será que aconteceu? O que não aconteceu? Me conta que eu quero saber. E aí, de onde você fala? Deixe seu comentário. O que é que você acha dessas polêmicas? Em 2012, o então apresentador do SBT Brasil, o jornal noturno do SBT, revelou à imprensa que foi assaltado na região do Jockey Club, Zona Oeste de São Paulo. Como assim? Como teria sido esse assalto? Ele disse à imprensa que estava saindo do restaurante do Jockey Club, quando uma travesti abriu a porta de passageiro do seu carro e acabou o assaltando. Eles teriam brigado ali dentro do carro e mais três travestis entraram. Bom, deu muita confusão, deu muita história, arrendeu na época, claro, sempre respeitado, muita gente acreditou no apresentador. Tempos depois, Rafael Ilha, ex-polegar e amigo de Gugu, disse que o local era frequentado por apresentadores que ficavam com mulher trans. Será que foi uma indireta? Rafael Garcia, campeão pelo Palmeiras, se envolveu numa grande confusão com uma mulher trans em 2023 e a gente trouxe esse vídeo pra você. 7, 12, 30. O jogador não saiu por menos de 5 mil, amor. Agora fica tranquilo, você não vai acontecer nada. Só cuidado, todo mundo já sabe que você já veio aqui. Cadê? Você não fez o agilhão. Tchau. A imprensa, na verdade, não deu muito cartaz a essa mulher trans, já que muita gente ficou do lado do jogador, apesar de, supostamente, ele ter traído sua esposa, que teria acabado de ter o seu primeiro filho. Roberta Miranda, bom, demorou mais de 30 anos de carreira pra que ela realmente saísse do armário e se assumisse como ela é. Segundo ela, em entrevista, eu sou trissexual, posso ficar com quem quiser. E ela falou que, aos 16 anos de idade, teve sua primeira relação amorosa com a travesti Luz del Fogo, que, na verdade, na época, era uma travesti que trabalhava com cobras, fazia ilusionismo e muita gente achou que ela deveria ter contado essa história antes. Roberta disse que nunca gostou de falar sobre sua vida particular, e que, na época, não assumiu porque a família não aceitaria e que a própria mãe da Roberta teria questionado como assim? Que mulher é essa? Roberta disse que foi seu único no amor na vida, que até encontrou Luz de Fogo que já morreu anos depois e que ficou muito balançada. Cláudio Blah, que namora a atriz global Luisa Reis, revelou em 2023, em um teatro no Rio de Janeiro que já se envolveu com uma mulher trans. Bom, basta dar um Google, procurar em sites de fofoca que muita gente vai contar para você que ele, em 2021, teria se envolvido rapidamente com Gabriele Gambini, que é sobrinha de Roberta Close. Bom, na época, ele não falou sobre o assunto e na verdade ele nem contou que foi a Gabriele. Mas muita gente diz que sim, que o relacionamento dos dois teria durado alguns meses. Caio tem filho, tem a Luisa e tem uma carreira brilhante nas novelas e muita gente ficou feliz por ele, por ter saído do armário. Como assim? Eu já me relacionei com uma mulher trans e estou nem aí. E aí, alguém te surpreendeu nessa lista quem? Me conta e o que você acha dos homens que se relacionam com mulher trans e se dizem hétero. Bloco social.